Eita que chegamos de novo, olha o sabadão da gente, olha o sabadão da gente, como é que tá por aí? Rapaz, menino, eu não sei nem o que eu faço hoje, não tem nem programação, e o Vixe hoje, é pra tá no Vixe, pô. Dançando forrozinho lá, deixando de avião, Natanzinho, meu Deus do céu, que pecado não ir hoje, hein? Mas, mas, temos assuntos pra tratar, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Saiu uma notícia, e uma notícia que a gente já sabia, mas é só recapitulando pro torcedor rubro-negro mesmo, que tem clubes aí, meu filho, crescendo maior que o meu, pra cima do arqueiro rubro-negro, pro destaque do esporte aí, em anos já, que é o Maílson. Maílson tem óleo, é um jogador que desperta interesse, é um jogador que vai despertar interesse, mas de todo jeito, pelo que tá fazendo, pelo que tá produzindo dentro de campo. O resultado sempre é muitas procuras, né? De acordo com um jornalista que publicou, esse é até o nome dele agora, mas ele publicou dizendo o seguinte, que tem o São Paulo, que é um jornalista de lá, o São Paulo tem, sim, muito interesse no Maílson. Inclusive, fez um meio que conversou com as partes do staff do Maílson, Fabrício Souza e os seus empresários, né? O seu staff, pra contratá-lo, né? Pra contratá-lo, mas aí esbarrou em valores, no primeiro negócio, né? E a gente sabe muito bem que o Maílson hoje, ele pede uma valorização, não só no esporte, mas também em outros times. Não é porque, ah, não, eu quero um valor maior aqui, mas se o São Paulo me der um valor desse mesmo jeito, eu quero ir pro São Paulo porque tá na Série A, não é assim. Ele não procura deslumbre, ele procura uma valorização profissional que tem que ter. Se o cara tá resultando dentro de campo, tem que ter. Eu sou muito a favor disso, entendeu? Se você tá prestando seu serviço direitinho, se você tá fazendo as coisas certas, se você é um bom profissional, nada mais justo do que você receber um valor a mais, de você ser um pouco mais valorizado, claro, dentro das condições do clube. Não vejo nenhum problema. E isso é uma coisa que tem que ser passada pra alguns torcedores que não acreditam, que pensam que é charminho. Não é, gente. Não é. Se o Maíso já estivesse agarrando merda nenhuma aí, estivesse falhando, mas que nada, aí esse papo que a gente tá tendo agora não ia ser discutido. Mas, mas, se hoje o Maíso sai da barra do esporte, cai bastante, cai bastante o gol do esporte. Ah, Carlos Eduardo, tudo bem. Carlos Eduardo já se mostrou um bom goleiro, mas até se firmar realmente e dizer assim, eita, eu agora posso assumir e a torcida tem confiança em mim. Dá pra entender? Então, assim, o São Paulo esbarrou em valores, né, a gente tinha recebido informações também que o próprio Botafogo tinha sondado, contactado, não contra, contactado, contato. O Coritiba esbarrou em valores também. O Coritiba que tem um goleiro hoje que não chega nem aos pés de Maíso, que é o Alex Muralha, né, que falha mais do que, né, Denis em São Paulo. Mas, é, o Maíso, ele começa a ter aí uma, meio que uma, ó, tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui. E, pra quem não sabe, e todo mundo sabe, eu acho, o Maíso só tem contrato até o fim de 2022. Aliás, todos os goleiros que estão no esporte hoje só tem contrato até o fim desse ano. Podendo, assim, consequentemente, assinar um pré-contrato no meio do ano, o que daria aí uma visibilidade bacana e tiraria ele do clube. O que o Maíso quer, inclusive o Fabrício Souza, tá viajando pra Recife pra renovar o contrato, e aí eu vou dizer, ele pode passar por uma renovação e sair, mas aí ele vai estar ajudando, não só ele, renovando, vai ter um pouco mais de valorização e também o clube que amarrou o contrato e vai receber um pouco mais de transação. Eu não descarto uma saída do Maíso, mas de jeito nenhum, ao fim dessa temporada. Mas, mas, o Fabrício Souza tem esse interesse, junto com o atleta, de ficar no esporte. O Maíso tem interesse de ficar no esporte. O Maíso gosta do esporte, gosta de Recife. Foi o clube que o revelou. Foi o clube que lhe deu essa oportunidade de treinar com vários outros e inúmeros goleiros que passaram pelo esporte. O ídolo do Maíso, para quem não sabe, deve ser o magrão, né? E isso é uma coisa que a gente tem que pontuar. E dois clubes da MLS, que é dois clubes dos Estados Unidos, da primeira divisão americana, que tem também interesse no Maíso. Nome dos dois não revelados, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que há contactações, que há situações que realmente os clubes, empresários, estátua e olheiros, chegam no empresário do atleta para saber a situação. Como é que está, como é que eu faço para contratar, qual é o valor, quanto ele recebe, para ser estudado e apresentar uma proposta. A gente sabe muito bem que existe isso, mas, nesse primeiro momento, o Fabrício Souza e o Maíso querem, sim, conversar com o esporte. Inclusive, o esporte ofereceu uma proposta, uma contra-proposta da que ele tinha feito e o Maíso e o Fabrício não aceitou, porque acham que pode aumentar um pouquinho e eu acho isso super normal. Desculpa, quem não concordar, eu respeito, mas eu acho super normal você aumentar um pouco para que o seu goleiro, o cara que está se destacando na meta do esporte desde o ano passado e esse começo de ano vem esplendorosamente bem. O Maíso precisa, precisa naturalmente de uma valorização. É isso que eu acho, mas aí eu vou deixar para vocês. São mais de três clubes que já estão de olho no Maíso aí em pró do seu futebol. Estão jogando muito, porque muita gente atuação do esporte fica assim, oxe, é fraco, a saída de Maíso, mas perde para tu ver. Eu quero ver, o povo só dá valor quando perde. Eu me arretei agora.